Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo é aquela tag em uma só palavra Então se você quer conferir a tag, assista até o final e não esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo, hein? Então vem comigo! Bom pessoal, tá aí uma só palavra, como eu disse E será que eu vou conseguir responder com uma palavra só? Eu anotei as perguntinhas aqui, ó E vou falando e vou respondendo com uma palavrinha só Sua profissão? Nenhuma Amor da sua vida? Marcelo Seu maior medo? Morrer Uma qualidade? Feliz Isso é uma qualidade? Eu não sei, mas enfim, feliz Um defeito? Respondona Qual o seu blog preferido? Tassielli Qual o seu livro que está lendo? Nenhum Programa de TV que não perde por nada? Malhação Eu amo, gente Qual a sua cor preferida de batom? Rosa O que não pode faltar na sua bolsa? Batom O que você não vive sem? Batom, lápis, rímel ou blush? Batom Perfume em casa ou cinema? Em casa Taia ou vestido? Vestido Um doce Fine Quem ama? Gato ou cachorro? Todos Sol ou chuva? Sol Lugar preferido da sua casa? Quarto Bom, gente Gente, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito mesmo Eu fiz o máximo possível Pra poder falar uma só palavra Como que a tag diz, né? E, enfim Gato ou cachorro? Não tem como escolher, gente Eu prefiro os dois Então por isso que eu falei todos Porque todos os animais são fofos E não tem um predileto, sabe? Eu gosto de todos os animais ricos Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar o curte aqui embaixo Aquele joinha, sabe? Então Se inscrevam aqui em cima E seguem minhas redes sociais Que estarão aqui do lado pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau